E agora está no ar o Plantão das Boas Notícias. Adoro. Tão gostoso esse Plantão de Boas Notícias, especialmente na sexta-feira, Pamela. Ah, eu gosto muito também, né? Que gostoso. Pra gente começar o final de semana bem. Isso. Porque ontem eu tive o privilégio de entrevistar uma figura que normalmente só aparece na nossa vida no Natal. Mas esse ano, esse bom velhinho chegou mais cedo. Vamos conferir? Vamos. Oh, 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 oh. Olha aqui, Papai Noel de novo, hein? Oi, Papai Noel. Que prazer recebê-lo aqui no Mulheres Antes da Hora. Esse ano o senhor chegou mais cedo por um bom motivo, né? Oh, 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 Pamela. Realmente, esse ano, Papai Noel teve que dar uma antecipada. Essa história do coronavírus, ele fez com que eu estivesse vindo mais cedo pra poder mandar vídeos pras crianças, pra que elas se comportem. E pros vovós também, tá? Pra que eles se mantenham em casa. Oh, 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 oh. Olá, Maria Elisa. Tudo bem, mocinha? Olha lá, hein? Tô de olho. Quero você bem obediente, bem comportada. É verdade que você entrou em contato com outros Papai Noéis do mundo e passou essa ideia pra eles também? Exatamente, Pamela. Eu participo de um grupo de Papais Noéis lá na Itália, tá? E mostrei pra eles o que eu estava fazendo aqui. Eles acharam a ideia super bacana e passaram a fazer lá também. Se for sair na rua, não esqueçam, ó. Usem uma máscara, certo? E esse trabalho te inspira também? Façam que você passe essa quarentena de forma mais leve? Quanto mais bonzinhos, quanto mais obedientes, mais rápido as coisas passam, tá? Vovô, vovó, vocês estão comigo, hein? E, ó, Papai Noel, eu tô em casa me comportando direitinho. Não se esqueça de mim. Tchau, Papai Noel! Tchau! Fofura pura. Não, fofura. Esse Papai Noel, ele se chama Jesualdo Dávola Filho. Ele tem 61 anos e ele está fazendo esse trabalho belíssimo pela internet. É um trabalho gratuito. Ele grava vídeos individuais pra crianças e idosos, pra que todo mundo fique em casa. Então, eu vou passar bem devagarinho o telefone dele, porque você aí de casa pode mandar agora uma mensagem pra ele. E, sem custo algum, ele fará um vídeo pra sua família. O telefone é 94245-1251. Então, 94245-1251. Mande uma mensagem, é gratuito, mas caso você queira contribuir com algo, ele também aceita doações que ele irá reverter pra causas que ele apoia durante o ano todo. É um trabalho belíssimo que merece, sim, o nosso espaço aqui no Mulheres. Eu amei. Eu amei também, Pamela. E vamos encerrar esse plantão, Rê, com uma imagem emocionante de uma mãe que segurou o seu filho pela primeira vez. Essa mãe, ela estava grávida e ela deu a luz em coma induzido devido a um quadro grave de Covid. Ela se chama Inara Soriano, de 36 anos, e ela melhorou, ela teve alta do hospital e, nesse momento, ela irá ver pela primeira vez o filho dela. Primeira vez que ela segura essa criança nos braços, depois de ter conseguido enfrentar essa doença e dar a luz em coma induzido. É impossível não se emocionar com essa imagem. Pamela do céu. Lindo, né, Rê? Demais. Esse bebê se chama Walter, ele nasceu com 34 semanas de gestação e foi uma cesárea de emergência realizada em Nova York. E agora eles estão indo pra casa juntos e saudáveis. Nossa, maravilhosa imagem, Pamela. A gente sente a energia daqui, né? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Pamela, seu Instagram, por gentileza, porque só tem coisa boa? O meu Instagram é arroba Pamela Domingues. Segunda-feira eu tô de volta com mais plantão e mais matérias especiais pra gente. Uma delícia, Rê, passar a semana. Ah, mas é um malhar agora, né? Isso, isso. Bora, vou empurrar a poltrona e vou treinar com vocês aí, então. Pronto, até daqui a pouco, então. Até, Rê. E aí